Olá, aqui é a Raquel Hache. Essa é uma sessão de Sound Healing para se conectar com a energia do signo de Ares, ao som das tigelas alquímicas de cristal nas frequências de 432 e 528 Hz. Encontre um local tranquilo e confortável, onde você possa sentar ou deitar sem interrupções. Feche suavemente os olhos e comece a respirar com consciência. Imagine uma luz vermelha saindo da base da sua coluna em direção ao centro da Terra, conectando você com o mundo físico. Imagine agora uma luz branca saindo do topo da sua cabeça em direção ao céu, conectando você com Deus, com o Criador de tudo o que é. Céu e Terra conectados através de você. Matéria e energia unidas em você. Visualize agora uma bola de luz dourada envolvendo todo o seu ser, expandindo seu campo eletromagnético e criando uma atmosfera de paz e harmonia em todos os níveis do seu ser. Faça um escaneamento do seu corpo. Observe se há pontos de dor ou tensão e crie a intenção de relaxá-los. sintonize-se com seus sentimentos e emoções. Como você está se sentindo agora? Como deseja se sentir? Crie a intenção das emoções que quer experimentar nesta meditação. Examine seus pensamentos, a qualidade e a velocidade dos seus pensamentos. Estabeleça a intenção de tranquilizar sua mente e sair desta meditação em conexão com as energias elevadas do signo de Ares. Inspire profundamente e solte o ar lentamente, deixando qualquer tensão se dissolver com cada expiração. Esqueça as preocupações e foque apenas neste momento. Inspire novamente, enchendo os pulmões de ar. Respire, relaxando o corpo e a mente. Respire, relaxando o corpo e a mente. Mais uma inspiração profunda e consciente. A respiração mais profunda do seu dia. Respire e permita que o relaxamento tome conta de todo o seu ser. Visualize agora, no centro do seu ser, uma pequena chama. Essa chama representa sua energia, paixão e força interior. As qualidades fortes do signo de Ares. Com cada inspiração, veja essa chama crescendo mais brilhante e ficando mais quente. Sinta como ela irradiar-se calor e luz por todo o seu corpo, preenchendo cada célula sua e cada molécula do seu DNA com coragem e determinação. Enquanto essa luz brilhante aquece seu coração, comece a refletir sobre seus desejos e intenções para essa temporada astrológica. O que você deseja manifestar? Que novos começos você está pronta para abraçar? Permita que seu coração e sua intuição guiem essas ideias e intenções. Com a luz do fogo interno iluminando seus pensamentos e desejos, faça um compromisso consigo para agir com coragem e confiança. Lembre-se que cada passo em direção ao seu sonho, não importa quão pequeno, é um passo valioso. Pequenos passos na direção correta se acumulam e têm um grande impacto com o tempo. Agradeça a si pela coragem de sonhar e pela força para perseguir estes sonhos. Se abra para receber orientação, sinais e apoios de Deus, confiando que você está sendo guiado em sua jornada. Repita para si. Eu sou forte, tenho coragem e estou pronta para abraçar novos começos com a energia do fogo de Ares me guiando. Eu sou forte, tenho coragem e estou pronta para abraçar novos começos com a energia do fogo de Ares me guiando. Permita que essa meditação seja o combustível para alimentar seu caminho durante a temporada de Ares, lembrando-se sempre da luz brilhante e do calor dentro de você, pronto para transformar sonhos em realidade. Continue relaxando cada vez mais para sentir essa chama em todos os níveis do seu ser, enquanto o som das tigelas altera suas ondas cerebrais, acalma e reprograma sua mente. Ares. 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 Amém. 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 Lentamente vá voltando sua atenção para o seu corpo físico. Amém. Amém. Perceba a sua respiração. Mexa os dedos dos pés e das mãos. Desperte o corpo com movimentos lentos e suaves. Sinta o apoio da superfície embaixo de você. Mantenha os olhos fechados. E faça novamente um escaneamento do seu corpo, das suas emoções e dos seus pensamentos. Perceba o que mudou. Leve consigo a paz e a harmonia que cultivou nesta meditação. Abra os olhos suavemente. Lembre-se que esta meditação está disponível sempre que você sentir vontade de se conectar com a energia do signo de Ares e aumentar a sua chama interior. Até breve. Tchau. Tchau.